Olá, sou a Cristónia. Eu sou o Filipe. Eu sou o Joao. Eu sou a Lúcia. Eu sou a Manel. E eu a Sofia. E queremos convidá-los a assistir ao espetáculo Conversas Depois de um Enterro. Até dia 17 de Março, no Teatro Mirita Casemiro. De quinta a sábado, às 21h30. E domingo, às 16h. Os associados de Montepiú têm desconto. Esperamos por si!